E ainda falando em Legislativo Municipal, o presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB, que já trabalha a reeleição ao cargo nos bastidores, afirma que não está ocorrendo racha no grupo dos nove vereadores que declararam apoio a ele. O PTB ainda defende uma chapa única na disputa. Compondo todos os partidos, eu acredito que nós vamos conseguir viabilizar, até porque havia um acordo feito com o prefeito eleito Mauro Mendes. Aquele que conseguisse aglutinar mais votos seria o candidato da chapa. Nós conseguimos o apoio de nove companheiros, não fechamos o ciclo ainda, mas já tem, do grupo dos treze, nós já temos o apoio de nove companheiros. Ou então, já ficou consolidada a nossa candidatura, mas nós não vamos ficar com os treze. Eu quero os vinte e cinco vereadores unidos. Eu quero a chapa do João Emanuel comigo, eu quero a chapa do Onofre comigo. Então, eu acho que agora é a hora do entendimento interno nosso, da Câmara. E se Deus quiser, nós vamos conseguir esse intuito e vamos ter os vinte e quatro votos suficientes para ganhar a mesa. E se Deus quiser, nós vamos ter os vinte e quatro votos suficientes para ganhar a mesa.